Olá queridos amigos e queridas amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. E nessa ilustre entrevista estamos recebendo a engenheira Terezinha Célis Teixeira de Mendonça, carinhosamente conhecida como Teca aqui na nossa querida Tupã. E olha só pessoal, a formação e atuação profissional da Teca é sensacional. Eu vou tentar aqui resumir para vocês que assistem. A Teca, a nossa querida entrevistada Terezinha, ela é formada em Matemática, formada também em Engenharia Civil pela Unesp de Bauru, tem mestrado em Cálculo Estrutural pela UFSCar, Pavimentação de Aeroporto pela UFSCar também, que foi o trabalho de doutorado que ela realizou. É também formada em Direito pela FADAP, foi professora da Faculdade de Arquitetura aqui em Tupã e em Marília, é engenheira de Segurança do Trabalho, perita em Engenharia de Segurança do Trabalho, consultora na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, membro titular do Instituto Brasileiro de Perícia. Essa mulher é sensacional. Teca, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Eu é que agradeço muito a atenção e o carinho que vocês tiveram pela gente, né? Excelente, com certeza para falar sobre as mulheres na engenharia, a presença da senhora aqui vai ser sensacional. Não é, acho que é a mais velha, né? Olha só, mais experiente. 43 anos na área. 43 anos como engenheira? Parabéns. E acabei ficando sempre mais na engenharia de segurança mesmo, eu gosto muito dessa área. Que ótimo, né? De cuidar. Aliás, né Teca, não tem aquilo que existe mais importante do que a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? O dinheiro vai ser só uma consequência, a gente ama aquilo que a gente faz e isso é muito mais prazeroso. É satisfação íntima, né? E o cuidado também com a vida das pessoas, a saúde das pessoas também. Eu acho que isso vem da parte maternal das mulheres, é verdade? Com certeza, com certeza, né? Eu trabalhei em outras áreas também. Eu lecionei bastante tempo com o meu cunhado, Zé Carlos Gonçalves, eu tive o escritório. Eu fazia mais cálculo estrutural, que é da minha área, fazia orçamento. O pessoal me prestava muito dinheiro, a Caixa Econômica Federal, o Estado do Estado. Então você tinha que fazer o cronograma físico financeiro. Só soltava o dinheiro no mês seguinte se você tivesse cumprido aquela parte da etapa. Então eu tinha que entregar isso tudo certinho. Então eu gostava muito dessa parte. Então nessa área de engenharia civil, eu não atuei muito com os homens. Agora na segurança e tem uma relação maravilhosa. Que ótimo! Inclusive a gente vai falar bastante sobre isso também, porque da mesma forma que existem os desafios para as mulheres na área da engenharia, existem também muitas oportunidades, né, Té? Muito bem! E para a gente começar esse bate-papo maravilhoso, né, vamos apresentar melhor a senhora para o pessoal que nos assiste, tá? A senhora nasceu aqui em Tupã mesmo? Não, nasci em Itápolis, perto daqui, aos quatro anos que eu vim para cá. Excelente! Inclusive, Teca, nós temos uma rua aqui na nossa cidade, que é a rua Edu Teixeira de Mendonça. A rua do Fórum. Exato! Quem foi o Edu Teixeira? Meu pai, meu pai. Ele advogou 50 anos. Faltou um mês para dar os 50 anos certinho. Aí um câncer no pâncreas da diabetes dele, ele matou. Mas estava trabalhando tranquilamente, é. Muito bem, então em homenagem ao pai da senhora a gente tem. E ele ficou aqui por acaso, viu? Ah, é? Ele veio, acabou o trem, deu um problema, parou, aí ele desceu, teve que dormir. Aí ele lembrou que ele conhecia o promotor daqui, que estudou lá na São Francisco e São Paulo com ele, que é parente de um arquiteto. Quando ele foi falar com o promotor, o promotor falou para ele, até vou fazer, posso expandir aqui. Claro, sim. Ele falou, Edu, eu queria que você fizesse um júri aqui. Vou te nomear, naquela época nomear adoc, o termo era em latim. É assistência judiciária gratuita hoje em dia, né? Ele virou e falou assim, não, mas eu não vou fazer, mas o que que é? É uma mulher que matou um homem, uma japonesa. Meu pai, mas o que que é isso? Japonês com a criação? Não existe isso, né? Aí conversou com a mulher e tudo. Aí parece que o marido era perverso, sexual. Um dia ela ficou meio louca, pegou um machado e matou. Ele não fez o júri e ele tirou. Só tinha jurado homens, gente. Não existiam juradas mulheres. Olha só. Sete a zero. Aí ele falou, bom, eu fiz a propaganda de um dia pro outro e ficou aqui em Tupã. E ficou aqui em Tupã. Inclusive hoje tem em homenagem ao trabalho que ele fez em Tupã. É, é 50 anos de vogão. A rua do Foro recebe o nome dele. Que bacana, né? Ou seja, a história de vida da senhora, da família da senhora também, né? Faz parte da história de Tupã. De Tupã, tem bastante medo. Exatamente. Muito bem, Teca. Aliás, né? O nome da senhora é Terezinha Celes. Celi. Celi. Italiana, Celi. Celi. E por que esse apelido Teca? Então, eles me chamavam de pupuca quando eu era pequena. Certo. Eu fui numa festa, então tinha uma menina, eu já tinha, acho que já estava no grupo, por aí. Aí a Tereza Cristina tinha apelido de Teca. Eu falei, não, eu chamo Teca, quer minha apelida, é de Teca. E ficou até hoje. Então, a senhora auto se apelidou de Teca e pegou. É atípico isso. Que legal. Foi eu mesmo. Olha só, então você que nos assiste aí, se você não gostar do seu apelido, né Teca? Pode mudar. Faz igual a Teca também, muda o seu apelido para aquilo que você quiser. Tá, se pegar. Mudei muito na idade terra, né? É. Muito bem, que legal. Teca, e a gente vai falar bastante hoje sobre a atuação da mulher na engenharia. E o que que motivou a senhora a cursar engenharia civil? Bom, primeiro, eu queria já fazer engenharia. Só que meus pais não deixaram, não faz matemática aqui, não queria que filha única, achava que estudar em São Paulo. Era aquele problema. Sim. Bom, mas aí eu fiz, porque eu sempre me dei bem com as ciências exatas. Eu gosto dessa parte, eu me saio bem. Aí fiz, aí eu pedi para eles, falei, olha, vocês vão me pagar um mês de cursinho, depois que eu tinha acabado a matemática. Um mês de cursinho em São Paulo, se eu passar engenharia, aí eu prestei em Bauru, que era perto, prestei no Mackenzie, que eu tinha um tio que licionava no Mackenzie, e prestei em Lins, passei nos três. Olha só. Eu escolhi o TESP. E as três foram engenharia civil? As três engenharia civil. Aí eu escolhi o TESP. Aí foi, quando eu estava terminando, já estava muito envolvida, porque eu era monitora dessa área de cálculo, porque eu tinha matemática, sabe? Aí eu falei, aí eu fui para São Carlos, na Federal, aí fiz o mestrado e depois o doutorado. Olha, que benção, parabéns! E aí foi nas pistas de aeroporto, o concreto, porque aqui no nosso país é muito quente, então o concreto, é claro, que é uma malha, tudo. E é claro que a força do avião, do jeito que o motor impulsiona para frente, impulsiona para trás para descer. Mas mesmo assim tem uma bela carga, né? Sim. E pode trincar, tudo. Então eu escolhi pousar bem. Muito bem, por isso então esse trabalho doutorado de pavimentação de aeroportos. E aí, mas aí eu lecionei na arquitetura, tanto aqui em Tupã quanto no Animar, cálculo estrutural, você entendeu? Ótimo. E aí era aquela, os arquitetos faziam aquelas, você sabe, eles fazem tudo mirabolante, mas depois para parar de pé custa bem mais caro, né? Quer fazer uma pirâmide do Egito de ponta cabeça e aí o engenheiro que calcule. Eles são especialistas, fica lindo, mas depois, e a responsabilidade é nova, não é verdade? Exato também, né, Teca? Que interessante. É diferente. E aí depois que a senhora fez então engenharia civil, mestrado em cálculo estrutural, pavimentação de aeroportos aí na tese de doutorado, a senhora voltou para Tupã e fez direito? Fiz, mas antes, quando eu estava terminando a civil, no último ano da civil, eu já fiz segurança no trabalho. Ah, é? É, porque lá, quando eu fiz em Bauru, as matérias que eu tinha feito na matemática, estatística, um monte de coisa, eu já tinha eliminado, então sobrou tempo, aí eu achei interessante fazer a segurança, né? Sim. E eu acho que esse negócio de segurança parece ser de engenheiro, mas é uma coisa tão maternal, você cuidar. É, e isso com certeza as mulheres têm, né? Mas não é, eu morre, é diferente, se você chegar, naquela época, só dando uma explicaçãozinha, meu pai, filha única, meu pai, eu até contei, eu não tinha carta, ele deixava eu ir na propriedade nossa, levar as coisas, não tinha celular nem nada, ver o que precisava amanhã, você entendeu? Eu recado, não tinha jeito. Então, eu já estava acostumada a lidar com os homens, então, eu era menor, menor de idade. É, e já tinha, já... O delegado não morava lá, o vizinho da frente, e eu ia, ninguém falava, o delegado doutor Boia, quem é antigo vai saber, não falava nada. Então, quer dizer, eu me sabia, só que quando eu montei o escritório com o meu cunhado, ele ia na obra, ele cuidava mais, eu ficava mais nessa parte burocrática, né? Só que aí eu comecei a lidar com segurança, gostei muito, aí é diferente a relação. Você chega cuidando, o cara fica seu amigo, depois telefona, quer saber não sei o que, será que isso não faz mal pra mim? Sabe, vira aquela... é uma delícia, eu gosto, né? Sensacional. Gosta, inclusive, está até hoje na área de segurança, né? Não, aí não larguei, mas fiquei fazendo perícia, né? Na justiça estadual, porque tem funcionário que é estatutário, funcionário de prefeitura, funcionário público. Depois o selitista, trabalhista e previdenciário, cai na justiça federal. E tem o Ministério Público Federal, que quando tem arte nos locais aí, ele vem e fecha. Primeira vez que eu me deparei com isso, era o caso de estar a criança trabalhando, o laria carregando a coisa, o fogo. O material pesado. Aí o Ministério Público Federal, ainda é bauru, a regional nossa, vem aí, fecha esse negócio. E aí a senhora é nomeada? Nomeada, é. Olha só, muito bem. Põe tudo em ordem, apresenta, faz o projeto. Sim. Põe todos os equipamentos de segurança possíveis, depois apresenta e eles aprovam, né? Ótimo, muito bom. Teca, e ao longo desses 43 anos como engenheira, como que foi também essa vida pessoal, né? Que a senhora também é mãe, né? Inclusive nós temos aí muitas mulheres, né? Que também podem ser engenheiras que estão nos assistindo, né? E talvez estão passando por esse desafio, né? Ah, eu vou abandonar minha carreira profissional pra ser mãe, por exemplo. Como é que foi esse momento, Teca? Então, eu queria demais ter filhos. Isso não tinha nem conversa. Eu só não tive mais, porque meu sangue era B negativo, naquela época eles falavam, você tenha um, o segundo e fecha a fábrica. Porque, é verdade, eles achavam, o meu é B negativo e do meu marido é B positivo. Então, tem que ter negócio de combinar lá. Hoje em dia tá mais resolvido isso. Mas aí, eu tive um num ano, o outro no outro ano, mas eu fiquei quatro anos na minha casa, eu lecionava só duas noites, no outro ano três noites, assim, na arquitetura. Não fazia nada, eu fiquei cuidando mesmo, porque eu gosto demais. O outro, ou seja, não interrompeu também a trajetória profissional, conciliou... E outra coisa, como eu ficava em casa, às vezes os advogados falavam, vou entrar com uma trabalho, porque a gente trabalha muito dando essa assistência, né? Se eu for entrar numa trabalhista, é claro que eles conhecem a legislação, mas o que que você... a legislação manda você assegurar a cuidade visual. O que que eu ponho pra assegurar a cuidade visual? Não é verdade? Aquilo que nós falamos que implantamos no telefone, no frigorífico, passou de 85... Nem que 85 deixamos abaixo, não passa, quer dizer, então não adianta mesmo, porque não dá pro cara falar no telefone e receber, conversar sem ter, né, por o protetor. Então, eles procuram muito a gente pra isso. E também, quando vai ingressar com uma trabalhista, ou quando vai ingressar com aposentadoria especial. O que que eu faço? Como é que eu provo isso? Ou seja, uma consultoria que a senhora conseguiu realizar mesmo dentro de casa, cuidando dos filhos, então... Aí continuou, só que naquela época eu não fazia perícia pra justiça. Eu fiquei de lá. Depois eu voltei a fazer. E uma hora você tá como perito da justiça, na outra hora você pode ir como assistente técnico de uma das partes. Sim. A empresa quer que você vá, né, fazer. Sim, represente ela também. É, é. Porque a gente faz os laudos das empresas. O Ministério do Trabalho vem e ele quer tudo direitinho. Perfeito. Perfeito. Aí fala, ó, mas se escuta o fulano perdeu a audição. Tá bom. É o tal negócio que a gente fala. Você tem que olhar, ver, fazer a audiometria dele quando vai pôr ele no ruído. Mas vê se ele não toca na banda. É. Pode estourar o rojão nessa época, agora na nossa época de junho. Sim. E aí tem uma perda auditiva. Exato. Ou seja, qualquer outra coisa que realizar fora da atividade laboral que causar esse prejuízo auditivo pra pessoa, né. Ah, é. E aí você fica sem prova também. Mas é por isso que precisa todo mundo tomar cuidado com tudo, né. Mas é muito difícil. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Você já viu numa construção civil alguém acima de dois metros usando o cinturão talabarte amarrado na linha? Viu? Olha, só na empresa que eu trabalhei. Agora nas construções aí a parte, com certeza não, né, Teca? Então. Então. E você que nos assiste, como a Teca tá até dizendo aqui, acima de dois metros de altura conforme exige a NR35, todo trabalhador teria que utilizar o cinto de segurança talabarte. E fixado num lugar. E fixado numa linha de vida. Tem que ver a fixação direito ainda. Porque não é qualquer... Põe um parafusinho e fio. Já vi isso. Fazem cada coisa, né. Exato. E fixar acima da altura, né, de segurança da cabeça. Não fixar embaixo também. Também. Porque eu já vi isso, viu? Também, é. Por isso que precisa uma cabeça melhor pensante pra fazer. Mas aí ele vai vendo. E se você chega com essa relação, tô cuidando de você, aí fica... Com certeza. E a mulher tem todo esse cuidado, esses três jeitos necessários. Não é só a mulher, os homens também, né. Mas eu gosto disso. Muito bem. Excelente, Teca. Bom, você que nos assiste, viu só que interessante a história da nossa entrevistada de hoje, que é a Terezinha Tchelis. Tcheli. Tcheli, a nossa querida Teca. A gente vai fazer um breve intervalo. É só um minutinho e daqui a pouco a gente já retorna. Tchelis. 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 Tchelis.